Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda é. E hoje eu quero falar com vocês sobre... É... Celular! Maquininha de cartão! Olha que bonitinha essa maquininha. Danilo, não é máquina não, é um celular, meu amigo. Você viu que o PagBank lançou agora? Um celular com maquininha de cartão, Danilo! Ê Danilo danado, viu? Gente, o PagBank lançou este aparelho de celular, já embutido no aparelho, esta maquininha de cartão. É sobre este assunto que demonstra aqui no canal, hoje. Oi todos do canal de crédito, alta renda do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? O PagBank lançou aí o PagFone, um aparelho de celular com uma máquina de cartão juntos. Você vai poder levar onde você quiser o seu celular e a sua maquininha de cartão embutido atrás do celular. Exatamente, já vou mostrar pra vocês. E você pode ter o seu smartphone aí em três versões de cores. Você pode escolher as cores conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. Na cor cinza, na cor azul e na cor dourado. É bem interessante, né? Bem legal mesmo. PagFone, esse modelo aí de um smartphone com uma maquininha de cartão do PagSeguro. Gente, tá com uma promoção de lançamento, uma promoção em 12 parcelas de R$ 59,90, equivalente, tá? E aí você poderá usar a maquininha e receber os seus recebidos na maquininha, na sua conta digital do PagBank. E é abatido o valor aí pra poder então sair por esse valor R$ 12,59,90. Vai funcionar da seguinte forma, veja. Você paga R$ 1.198,80 em 12 parcelas de R$ 99,90 e recebe R$ 480 de reembolso nas suas taxas. Cada dispositivo custará apenas R$ 718,80, equivale a 12 parcelas de R$ 59,90. Além disso, tem a conta digital grátis do PagBank, você tem o cartão, o champanhe, o cartão internacional grátis, que é esse cartão aqui que você não vai pagar na unidade nenhuma pra ter esse cartão. É um cartão Visa internacional e você pode usar pela tecnologia com o Taclis por aproximação também. E esse cartão, caso você não tenha recebido ele ainda, você não tenha a conta do PagBank, você vai pedir a sua conta digital, vai abrir a conta em menos de 3 minutos. Você abre a conta, pede o seu cartão totalmente grátis e ainda compra o seu PagFone, smartphone do PagSeguro, já incluso a maquininha de cartão atrás do aparelho. Eu vou mostrar pra vocês. Veja que você tá enxergando aí, no caso, a sua conta digital, diretamente no seu PagFone, né, nesse seu smartphone do PagSeguro. Atrás do celular, olha bem, atrás do celular, tem uma outra maquininha inclusa junto ao aparelho, tá? Então você tá vendo o seu smartphone com câmera, tem aí todas as tecnologias do seu smartphone, que eu já vou explicar pra vocês, mais essa maquininha do PagBank atrás do aparelho. Ou seja, já vem incluído junto ao celular, essa maquininha tudo em um lugar só. O smartphone, né, o seu PagFone, com a maquininha inclusa atrás do seu aparelho. Gente, veja então as cores agora juntas do PagFone do PagSeguro. PagSeguro, veja, o dourado que bonito, o cinza, né, bonitão também, o azul, lindíssimo, né? O smartphone do seu jeito, com design moderno, PagFone, possui três opções de cores para você escolher. É um celular diferente de tudo que você já viu, com bateria de longa duração e tecnologia Android 10. É perfeito pra você vender em qualquer lugar. O chip e plano de dados não estão inclusos neste aparelho. Você pode fazer venda com QR Code, onde você estiver e sem aluguel. Use o PagFone para receber pagamentos por QR Code, com rapidez, condições especiais, com taxa de apenas 0,99% nas vendas com saldo do PagBank, com cartão de crédito. Você vende de onde estiver e para vendas com QR Code, elo direto no aplicativo Caixa tem a taxa de 1,20, tá? O PagFone já vem com o aplicativo PagVendas, que você pode fazer vendas diretamente junto ao seu smartphone. Olha que legal, hein? Show de bola! E você tem a opção de receber as suas vendas na hora, para 14 dias e 30 dias junto ao PagSeguro. Veja as taxas do PagSeguro também. No débito você recebe na hora 1,99 a vista por um ano, tá? Crédito na hora 4,99 a vista e parcelado 5,59. Já para 14 dias é 3,99 a vista e 4,59 parcelado. E já para 30 dias é 3,19 a vista e 3,79 parcelado, tá certo? Vamos às fichas técnicas do smartphone do PagSeguro, tá? Armazenamento 64 GB, expansível com cartão SD, biometria leitor de impressão digital, câmera frontal 5 megapixels e traseira 13 e 2 megapixels, carregador e cabo USB. Conectividade 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC e USB. Veja a dimensão, GPS, memória, película, peso, teclado, visor, voltagem. Este é o aparelho telefone do PagSeguro, tá? Com o PagFone você também recebe adesivo de bandeiras, fone de ouvido, película de acessibilidade, carregador e cabo USB e manual de instrução, tá certo? Neste momento ele está saindo por R$12,59,90, conforme eu já expliquei para vocês, a regrinha, o PagFone custará R$718,00, equivalente a R$12,59,90, conforme eu já expliquei a regra para vocês. A promoção é válida até 30 de abril deste mês. 30 de abril, então temos que ficar atentos aí à promoção, que vai acabar já 30 segundos a nota do PagBank, conforme vocês estão vendo aqui no próprio site do PagBank, tá certo? Gente, eu achei assim, o preço acessível, né, baseado ao cliente que vai comprar um aparelho de celular. A câmera de 5 megapixos traseira 13 e 2. Então assim, é um aparelho de celular legal, moderno, bonito, as cores são bonitas, né, e junto vem uma maquininha de cartão. E se você fizer as vendas aí, vai acontecer com o PagSeguro, você também terá um abatimento a esse valor que você pagou de R$12,99, que vai sair por R$12,59, terá um ressarcimento nas taxas usando o PagSeguro, tá? No caso, as maquininhas do PagBank. No caso, esse mesmo smartphone que já é uma maquininha de cartão. Por R$718,00, um aparelho de celular desse, tá de graça praticamente, né? Lembrando que ele tem dois anos de garantia, tá? Geralmente você compra um aparelho, tem um ano de garantia no PagSeguro. O smartphone do PagSeguro, agora com dois anos de garantia. Então, também tem aí bons frutos aí, né, no caso com esse smartphone. O PagFone é um celular completo que garante maior praticidade e mobilidade para seu negócio. Você pode receber pagamento, responder clientes nas redes sociais, no WhatsApp, tirar e postar fotos dos produtos. Tudo isso em um único aparelho. Acesso às redes sociais, bateria de longa duração, super dual câmera 13 megapixels, tá? Então, tá aí pra vocês as informações junto ao novo smartphone com maquininha de cartão, com a tecnologia avançada do PagSeguro aqui no nosso canal Cartões de Crédito pra Alta Renda. Gente, se você estiver interessado em comprar esse aparelho, eu vou deixar o link pra vocês aqui do canal pra vocês comprarem com essa promoção aqui, tá certo? 12 parcelas de R$99,90 que vai sair por R$12,59,90 conforme eu já expliquei as regras pra você abater esse valor aí. Então, comprando pelo link do canal, que é parceiro do PagBank, e estamos à disposição aí juntos ao PagSeguro e o PagBank aqui no nosso canal Cartões de Crédito pra Alta Renda. Se você não tem a conta digital, também eu vou deixar o link pra você abrir uma conta digital com o PagBank. E quem sabe, solicitar o cartão de crédito, aquele cartão preto, Visa Internacional Classic, que você pode comprar parcelado, comprar em loja e tudo mais com esse cartão também. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Buleca de Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto